O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, veja uma coisa Eu não quero dar spoiler no trabalho do nosso amigo E eu preciso explicar uma coisa pra vocês Que ocorre, que normalmente ocorre o seguinte Quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho Esse tipo de trabalho é muito contínuo É ficar distribuindo pontinhos E avaliando onde é que esses pontinhos estão Se eles estão numa malha correta, sim ou não E isso já me comeram 10 vídeos só da minha vida Muito bem Eu, em função disso É natural que eu grave o vídeo Depois eu dei uma assistida E dá uma melhoradinha aqui Dá uma puxadinha pra cá, uma puxadinha pra lá Pra ver se você consegue Por exemplo, eu só não quero fazer isso muito De uma forma muito... Vejam aqui, assim De uma forma muito... Que modifique muito a função Porque quando você começa o seu próximo vídeo Você não entende o que eu fiz De mudança Então eu tento, se eu mudar alguma coisa aqui Eu vou explicar pra vocês o que é isso Por que tudo isso? Porque eu estou querendo entender Vejam, eu não quero dar spoiler no trabalho do nosso amigo Mas dá uma olhada no que ele faz aqui Logo na sequência Ele vai tentar corrigir Vejam, ele está com um polígono aqui Versos três aqui Aqui e aqui funcionaria o fechamento Mas esta conformação aqui Vejam, esta conformação Seria para... Ele está procurando Onde dá Aqui, vejam Olha quantos... Você faz uma linhazinha aqui de contorno Até aqui está tudo razoável Eu entendi perfeitamente o que ele está fazendo Ok? Mas o que vai acontecer na sequência Que é muito engraçada Que... Ah, pensei que ia demorar menos É quando ele vai chegar aqui Aqui, oh, caspita Quando ele vai chegar aqui Ele percebe que... Ah, não funciona Aí ele vem aqui Deleta tudo o que ele fez Ah, como a gente acabou fazendo E... Volta a conformar E some Sumiu Quando ele voltar no vídeo Já está pronto Realmente Isso aqui É uma sacanagem Que não tem tamanho Amigos Ok? Muito bem Eu entendi qual é o processo Ok? Eu entendi Mas Esse processo Não tem nada a ver Com o que a gente fez Até aqui Ok? Então este objeto aqui Muito provavelmente Não é Ele faz parte de uma cinta Aqui Ok? De uma cinta Que dá a volta No meu objeto Aqui Ah, caspita E eu estava Eu estava tentando aproximar Isso aqui Veja Não é assim Isso aqui é pra cá Isso aqui é tudo pra cá Aqui é assim Ok? Enfim Ninguém disse que Ninguém disse que é fácil Que ia ser fácil Ok? Mas O que que ele faz aqui? Ele faz uma Ele vai fazer um loop cut Aqui Loop cut É Que vai Aqui Aqui embaixo Ok? E isso vai fazer com que Opa Deixa eu tirar Que parece que Cai uns raios G G Depois Ki G Ô Diabo G Aqui Pronto Ok? E o que vai fazer? Nós temos que fazer uma cinta Aqui em volta É isto que ele faz Ok? Ah Como é que nós vamos fazer isso? Bom Vamos tentar Vamos tentar Vamos ir tentando Na base do E Aqui Ok? É Vou pegar Este ponto E este ponto Aqui Opa Cáspita G Inferno Isto aqui Com isto Merge Vertis Não Merge Vertis At first Tanto faz Não At first Tá ruim Tá ruim, né? Não Deixa at first Mesmo Funk Este objeto Aqui Eu ainda não sei Ainda vai fazer parte Da minha voltinha Aqui Ok? É Muito bem Basicamente Isto aqui Vem aqui E dá uma volta Aqui Ok? Este é o truque Por isso que eu não estava Entendendo Este Esta saída Aqui Ok? Então vamos lá O que ele deve fazer? Vamos ver Ok? Eu vou vir aqui Veja Eu vou fazer uma Vou fazer uma trambicagem Aqui Ok? G e G E vou dar um Bridge Bridge at Lups Pronto Tá tudo errado, né? Lup cut Puff Ok Isto aqui Cáspita Este trovão aqui É complicado, né? G E G É isto aqui É Isto aqui Configura A minha Vortinha Aqui, não é? Isto aqui Inclusive É mais pra cá Vamos ver É Eu acho que está indo Ok? Isto é uma coisa Que é muito comum De acontecer Vejam Que É Eu vou ver Se eu consigo Completar aqui Isto aqui Vem aqui Bridge at Lups E este aqui Com este Isto aqui É um quadrângulo É Eu vou dar um fio, né? Aí este fio Sempre faz Esta Esta triangulação Aqui É uma droga, né? Vamos ver Vamos ver se eu consigo Vir aqui Veja Aqui Dar um dissolve edge Vamos ver Dissolve edge Pronto Eu não quero isso aqui Ok? Mas também Não estou confiante Que isso esteja certo Esteja certo Vamos ver G Isto aqui tem que vir lá pra trás Mas porque ele dá a volta No Ok? É Bom G Aqui em cima Ok Vamos lá Vamos testar Vamos ver se isso vai funcionar Merge Vertice Merge Etc Tanto faz, né? Eu acho que isso aqui Já melhorou Sensivelmente O problema da nossa nariz Mas eu não sei se é isso Não Não é Como vocês estão vendo Ele acaba tendo Uma divisória dupla Aqui Ok? Bom Daqui pra frente É outro Daqui pra frente É outro objeto Veja O troço que ele faz Aqui Não vai até o fim Este é o problema Este é o grande problema Da topologia dele Como é que ele ajusta Isto aqui Veja O que É O jeito dele ajustar Aqui é O jeito dele ajustar É triste, né? Bom Ninguém disse que seria fácil E eu estou errado Na minha Na minha junção Aqui Basicamente É Eu não fiz certo Isto aqui, né? Então G Este Este Não Isto aqui pode vir pra cá Isto aqui pode vir pra cá Isto aqui pode vir pra cá O nariz é todo Irregular aqui Ok? Ele vai criar mais uma cinta Aqui Como vocês perceberam Para gerar O ajuste aqui Desse último ponto Aqui G Está ficando difícil, né? Está ficando difícil Não é nem por causa que É porque Ele não sabe construir isso aqui Com Com clareza Ok? Este é o problema Desculpem dizer Mas este é o problema Porque A gente não precisava Passar por Essa encrenca Se você vai Eu nem estou Chamando minha atenção Vejam Aqui eu tenho Uma divisória Que é muito ruim Aqui Como é que ele fez Essa divisória Bom Essa Essa peça aqui Uma das coisas Que acontece aqui É porque Isso aqui não está Junta Por isso que eu estou Tendo esse problema Como vocês Viram Mas vamos fazer Um outro Loop Cut Vamos puxar Isso aqui Para cima Vamos lá Opa Ixi Nossa Isso eu não esperava Nosso amigo Blender sumiu Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo